E tanto for o Ministério da Justiça, mas também for o Ministério Público e o Cuerpo Policial roubam essa lei advertencia, que começaram com a acção preventiva da área de Paribas-de-Bruz. Deu um sucesso para frenar o aumento drástico do caso de um criminal, mas de jovens, que se acreditam com um grupo que se sentem mais para a lei, a qual a justiça está a determinar para se não lhes. Durante o fim de semana, em presença do próprio Ministro da Justiça, Ministro do Dr. Anderson Arthur Towers, onde o Alto Comissário de Polícia, M. Dolph Richardson, a ter uma acção em que a polícia está dentro de vários bairros para ter controle e a acção preventiva buscando arma e droga. Vários equipos de polícia trazem a acção aqui, seja no sítio mesmo ou no distância. A acção é a concentrada na área de Sabana Basora, Mabon, San Nicolás Village e The West. para o grupo de pessoas que não resistiram e refletiram, que não tolera. E no leito estipulou que no momento que o quadro policial acercou e pediu boa cooperação, pode obligar. Porque não tem uma escolha, não tem que discutir sobre o direito humano, não tem que chamar o abogado, não tem uma escolha no momento que o quadro policial presenta. E põe de uma área, se vai cair de uma área, e o quadro policial pediu, precisava, que não tem que cooperar. E se não tem que cooperar, não tem que cooperar, não tem que cooperar, se vai procurar para o processo verbal, pode não seguir a instrução de um abogado. Então, estou picando isso aqui. Durante a acção, aqui, confiscaram várias armas blancas, maneras machetas, cuchus, esquerdas e outros artefatos na esquerdas, que estão usando hora de peleia ou para a menaça de Gunei. Várias detenções aqui, caem portanto arma blanca, mas também por proposição de droga, de maneira marihuana. Está bom para enfatizar com a acção de listramento preventivo de proposição de droga e arma, para suceder e por peticão do Ministério Público, mas com a proporção do juiz comissário e do Ministério de Justiça. E não se concentrar somente na S. Nicolás, pois sobre o turno de porcora durante a temporada de carnaval contra o Natura e o evento e com bom resultado. No momento que o polícia e o Ministério Público junto com o servo de Justiça oferta a conversar chegam na conclusão com o Ministério para se o Prefeitifuyer determinando qual área é a que é a que é a área que é a se estipula é a que é a pública. Mas vamos compreendendo que o caso o rosto está na altura que o número que se não está porque são as prioridades mais grandes. No momento que o policial chega, o polícia trabalha, no uniforme, é o presidente da essa com a expressão que se o prefifuyer e o pretende cumpre que o abdre o polícia e se apoie a colícia com a presença a presença que o polícia parou Se você não tem arma ou droga, a polícia vai estar tranquilo, não tem nenhum problema. Se você tem arma ou droga, a polícia vai estar obrigada. Vai ouvir o detenimento e vai guardar e depende de quem você tem. Se você está um candidato de droga grande, se você quiser detenir, o candidato de Globo Chiquito vai ter um processo verbal. Se você tem arma ou detenir, encarcelar, acalto para o governo de violência, você tem que estipular o delito. A decisão para assinar a área em Paribra de Brug como área de risco, e depois com o habitante na área mencionar, há uma reunião com o Ministério da Justiça, o Ministério Público e a Mano Policial para posicionar preocupações e formalmente solicitar para extra ajuda e sustentação para frenar o aumento de criminalidade em algum área específica. Ela via foco que tem alguma menor de idade, está fazendo vida de gente real e impossível e haver um peligro para a sociedade.